Alô? Alô? Ah, novinha! Telefone! Alô? Agora, podem descobrir o nosso lance Que eu tenho medo que a gente dance Tenho tantas coisas pra falar com você Eu também te amo e eles vão perceber Claro, você sabe, eu também tô afim Mas me dá um tempo, meu amor, nesse fim Liga pra mim Não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim Qualquer hora, porque eu preciso tanto de falar de amor Liga pra mim, não demora pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora, porque eu preciso tanto de falar de amor com você Usa o nosso código secreto, muda, cortes, faça, ou quem quer quer Ou pergunta se é da padaria, porque no final sou eu que entre fria Eu tô te enganando aqui de um orelhão, lá em casa sempre o pinto tá na extensão Quero te dizer antes da ficha cair, que eu faço tudo que você te pediu Liga pra mim, não demora pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora, porque eu preciso tanto de falar de amor Liga pra mim, não demora pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora, porque eu preciso tanto de falar de amor com você Liga pra mim, não demora pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora, porque eu preciso tanto de falar de amor Liga pra mim, não demora pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora, porque eu preciso tanto de falar de amor Liga pra mim, não demora